Bom, falar com vocês, também não trouxe isso correndo aqui porque, sobre viver de fraternidade, ou viver juntos, eu fiz alguns apontamentos aqui, e que é a convivência nossa, fraternidade é a convivência de irmãos, é a união que nós temos, e eu quero falar algumas coisas com vocês, e vou começar com essa aqui, essa é família, e me veio uma pergunta hoje de manhãzinha, falar sobre família, quanto tempo você passa com a família? Não é quanto tempo você está dentro da sua casa, quanto tempo você passa com a família, com seu pai, sua mãe, seus irmãos, tem muita gente que fica dentro de casa o dia todo, mas não fica com a família, não tem conversa com o pai, não tem conversa com a mãe, e a convivência em fraternidade é justamente falar com as pessoas, comunicar, já viu aquelas crianças que ficam com raiva da mãe o dia todo? Está adiando a mãezinha, está lá cozinhando, fazendo almoço, e a filha com raiva, filho com raiva, está lá a mãe que está fazendo a filha, o almoço, a mãe está lá lavando o dente, lavando a roupa, está com raiva da mãe, então a família é importante para nós, na nossa convivência, no nosso dia a dia, nós precisamos da família, viemos de família, portanto, por isso que eu coloquei aqui, nessa convivência fraternal, a família, na Bíblia, tem uma passagem que diz assim, filhos, obedecei a vossos pais do Senhor, pois isto é justo, nada mais justo do que o filho e a filha obedecer o pai e a mãe, não sei se tem alguém aqui que saiu de casa, hoje bravo na mãe, não vou, eu quero, eu vou, então eu vou, aí vem, mas, tem, a Bíblia diz assim, honra teu pai e a tua mãe, veja bem, se você não honra seu pai e sua mãe, se eu não honra o meu pai e a minha mãe, a quem eu vou honrar? Se eu não honra o meu pai ou a minha mãe, porque o pai que saiu cedo, sai cedo para trabalhar, para fazer o sustento para a família, se eu não honra a minha noisilha de trabalho o dia todo dentro de casa, cuidando da casa, cuidando das nossas roupas, cuidando da cama, vou fazer uma pergunta aqui, mas não precisa responder, não, tá bom? Mas vai responder para você mesmo, quantos hoje levantaram, por exemplo, e arrumaram a cama? Pode ser que nem todas, quem me arrumou e quem vai arrumar? Hã? A empregada, ou a mãe, aí a menzinha vai lá, arrumou tudo, e tem uns que chegam em casa, e dizem, mas ela me arrumou a cama hoje, por quê? Nossa mãe não é a nossa empregada, ela precisa ser honrada, nosso pai não é a nossa empregada, precisa ser honrada, quando a Bíblia diz, honra seu pai e sua mãe, diz que é o primeiro mandamento de promessa, que promessa, diz assim, para que você vai bem em todas as coisas, e tenha longa vida, a Bíblia diz que quem obedece e honra o pai e a mãe, vive mais do que os outros, quantas pessoas que nós conhecemos nos dias de hoje, com 17, 18, 20 anos, morrem nas rodas, morrem na vida do crime, morrem cedo, sabe por quê? Não deram ouvido ao pai e à mãe, uma vez alguém me perguntou, pastor, qual que é a melhor pessoa para me aconselhar, o seu pai e sua mãe? É a melhor pessoa, então, para viver em fraternidade, ou convivência fraternal, nossa família, nosso pai, mãe, aí temos os irmãos, já perceberam que a maior parte do dia que a gente discute, é com os irmãos? Sabe por quê? Porque fica mais tempo com eles, por que que eu brinco com meu irmão, e não brinco com meu amigo da escola? Você fica de que hora? De sete? De sete e quinze, às vezes quarenta, depois você vai para casa, o dia todo em casa, então nós temos que aprender a conviver, conviver é quanto mais tempo você fica com as pessoas, é que você vai aprendendo, sabe por quê? Que você tem mais discussão, ou algumas coisas com o seu irmão, ou com o seu pai, ou com a sua mãe, ou na família, porque você conhece eles, sabe os defeitos deles, garanto que você tem algumas amizades aqui na escola e tem aqui hoje, algumas amizades, então você não tem, não sabe todos os defeitos, não sabe como é ela em casa, não sabe como é na rua, nas suas atitudes, na família sim, por isso conhecendo os defeitos, ou alguns defeitos, sabe que todo mundo tem defeito? Não importa a idade que você tem, tem seus defeitinhos, e tem defeito que ninguém pode saber, não importa, só eu, não é isso? Sabe por que isso? Porque conhecemos alguns defeitos de outras pessoas, nós podemos compreendê-las, perdoá-las, e saber entender, então, convivência entre famílias, tem pessoas que tem pai e mãe, mas não tem família, não tem família, tem outros que tem casa, mas não tem um lar, então, se você tem casa, e acima de você tem um lar, tem um pai, mãe, ou tem alguém que cuida de você, mesmo que você não tenha seu pai ou sua mãe, mas tem alguém que Deus preparou para cuidar de você, então, honre essa pessoa, está certo? Deu para entender? Não sigo. O que nós temos aí agora? Amor. Vamos se fora de amor hoje. Hoje em dia, quando a pessoa até vai casar, ele tem dificuldade, a gente pergunta para o noivo, você ama essa moça? Ele fala, eu gosto dela. Você ama a moça, esse moço? Ah, enquanto eu tinha me empregado, então, eu perdi o emprego, então, fome. As pessoas falam de amor Uma vez eu vi escrito no mundo Numa escola vai ter as coisas assim Amor, palavra profunda As pessoas confundem Outras coisas com amor Tem alguns namoradinhos Que chegam pra namorada e me dê uma prova Do seu amor Esse é bandido Seja quem for Pove dele, fuja dele Porque o amor Você tem que dar prova de amor Você ama e pronto Já pensou se chegar na sua casa Mãe, se a senhora me der almoço hoje Eu amo a senhora Não vai dar certo Significa que Se não tiver almoço também Não tem amor Amor é uma coisa independente Nós temos o amor como um sentimento De apreciação com alguém Você ama aquela pessoa E esse amor Fala de compaixão Que acompanha o desejo De fazer bem para a pessoa Não fazer mal Fazer bem Pastor, mas tem gente Que não merece fazer bem a ela É justamente Essas pessoas que precisam Não importa quem seja Nós devemos Amar o próximo Como a nós Mesmos Então Nós entendemos Por exemplo O homem não merece o amor de Deus Está pensando que nós merecemos Estar aqui hoje Mas nós estamos aqui Em paz Lá no Iraque Estão soltando bomba Na China estão Mais de 600 pessoas Morreram com o terremoto Em Niterói No Morro do Pumba Mais de 50 pessoas Morreram Soterradas Tinha o pessoal Numa igreja Cantando Louvando a Deus O barranco desceu Mas todo mundo Algumas pessoas Estavam dormindo Morreram No Haiti Quantas pessoas Estão com fome agora Aqui no Brasil Quantas pessoas Só que nós estamos aqui Cafézinha tomada Uma merendinha Se for possível Mara Ele tem o próprio Filho Jesus Então por isso Que nós cremos em Jesus Eu sempre uso Uma fase assim Não sei se vocês Vão lembrar Depois Diz assim Eu creio No Deus Que fez os homens E não Nos deuses Que os homens Fizeram Eu creio no Deus Que fez os homens Agora o homem Faz Deus Se o homem faz Deus Logo esse Deus É a criação desse homem Logo essa criação Desse homem Não pode ser Deus desse homem Porque é a criação Desse homem E a criação Nunca será Superior ao Criador E se somos Criação de Deus Deus é o nosso Deus Deu para entender? Amor Esse amor É maravilhoso E ele é uma Qualidade cristã Maravilhosa E deve direcionar Nossas relações Com o próprio Deus E com o próximo Nos relacionar Com o próximo Depois de família amor Nós temos Uma palavra Importantíssima E que hoje Já está sendo deixado De lado Respeito Já viram Sem vocês Mas da idade Já de pequeno Já é ensinada A não gostar De polícia Por exemplo Sabe por que nós Estamos aqui também? Porque tem policiais Que põem na cidade São autoridades São autoridades Que a Bíblia diz Que são autoridades Constituídas Por Deus E nós devemos Ter respeito Para com essas autoridades E também devemos Ter respeito A Deus E também respeito A você mesmo Respeitar-se Respeitar você mesmo Respeitar o seu corpo Hoje em dia Está na moda Graças a Deus Está acabando As famosas Pulseirinhas coloridas Chamadas Pulseiras Do sexo Eu vi uma reportagem Em que uma pulseira preta Arrebentou Significa o que? Fazer sete É É isso? E o rapaz Que arrebentou a pulseira Foi A moça de Me parece que Quatorze ou quinze anos Dizia Não, não, não E ele estupou a menina E o delegado Disse A menina Que usava Sabia Que se arrebentasse Não adianta dizer não Que ele estupou Infelizmente Eu ouvi Ele O delegado Dizer isso Se alguém Não se respeita Fica difícil Você é alguém Que Deus ama muito Não importa Se rico ou pobre Deus ama muito Você Nós amamos Você E você Deve se amar Não deve Colocar o seu corpo Como objeto Hoje as pessoas Ligam muito Para a estética Ao exterior Aquilo que aparenta Para os outros E esquece da ética E coloca a estética No lugar da ética Ética é o que? É relacionamento Com as pessoas Convivência Com as pessoas Então tem muitas pessoas Que não respeitam Nesse mesmo Então A partir de hoje Apenas se respeitar Você é alguém importante Não jogue a sua vida fora Não coloque a sua vida Na água do lixo Não coloque a sua vida Ou o seu corpo Numa esquina Não coloque Você Tem respeito Por você mesmo Deus te ama muito De uma forma tremenda Respeito também Ao próximo E minha pergunta Quem é o próximo? Quem é o próximo? Aquele que está Próximo E quem está Próximo de você Em primeiro lugar? Vou ver se alguém Que responde certo Deus Deus Jesus Jesus O Espírito Santo Está aí Mais um próximo As pessoas Antes dessas pessoas Família Que são pessoas Mas a família Se você não consegue Respeitar a família Tem pessoas Que não respeitam O pai Não respeitam a mãe Um dia tem que respeitar O delegado E se for preso Vai ter que respeitar Os presos Da cela Então Primeira coisa Respeitar a família Eu moro aqui No Jardim das Palmeiras Tem um vizinho lá Ele é um filho Mas que eu fui Da Etan Berlí Da Margaria Certamente E ele tem uns 14, 15 anos Todo dia ele passa lá E ele só me vê E fala Bom dia Boa tarde Pastor Boa noite Como é que vai o senhor? Eu acho interessante Nós estamos perdendo Isso nos dias de hoje Bom dia Boa tarde Mas é respeito Então de maneira que Às vezes as pessoas Colocam as amizades Mais importantes Do que a família E aí acontece o problema Tem um tal de Orgut Meu tio fala que é Oogurte Eu falei que é Orgut É isso? Tem que Oogurte é outra coisa É um tal de Oogurte aí Não é isso? Eu tenho Um tal de Facebook MSN Em que Pessoas da idade De vocês Vocês não fazem isso Mas pessoas da idade De vocês Começam a contar Segredos para os trânsitos Começam a relacionar Perderam o respeito A si mesmo E agora tem aqui É um tal de Eu te falo aqui Por orgulho Tem um tal De um tal De um Ericão Eu falei que é o Ericão É isso que é Na cama Eu falei que é o Ericão E a pessoa Então começa a contar Segredos Namoram os virtuais Sem saber quem é E aí perde Eu disse Devemos ter respeito Para com nós E si mesmo Se a pessoa Não se respeita Então não tem mais O que fazer Então precisamos Ter respeito Uns para com os outros E respeito Para com nós Mesmo Para não colocar Esses relacionamentos Os sites De relacionamentos Acima da nossa família Então Nós aprendemos Que o respeito É um valor Veja bem Respeito É um valor Que nós conquistamos Já viu aquele coleguinha Da escola Que todo mundo Ele é o valentão Aí alguém fala Todo mundo respeita ele Porque ele é valentão Não respeita Tem medo Respeito é uma coisa A vida é outra Tem muita gente Que não tem respeito É o valentão O que é que pode? Vai engorçar Não é isso? Mas ele não tem respeito As pessoas Têm medo dele Mas ele não merece Nenhum respeito Até mesmo Por causa Das suas atitudes Respeito Que nós adquirimos Pelas nossas qualidades Não é pela força É tão bom Ver que pessoas Sendo respeitadas Outras pessoas Querem se tornar Populares Exibindo o que que tem Gosta de exibir Para ter respeito Se eu checo De celular novo Na escola Vou arrebentar Aí fica na escola Com o celular na mão Quando ninguém vê Ah Pronto Eu ganhei Nem comprou Eu ganhei Ainda está exibindo Não é isso? Tem outros que gostam De exibir Muitas coisas Exibe o posto O corpo E quer exibir Tanto o corpo Que chega Ao vexame Chega ao vexame De querer exibir O corpo Portanto então Respeito Nós adquirimos Com nossas qualidades Não é pela força Então uma pessoa Só consegue Dar o respeito A admiração Dos outros Por valores Que ela tem Valores que são verdadeiros Isso inclui Educação Bondade Vimos na palavra Do samaritano Honestidade Um esforço Para aprender Para desenvolver Na escola Em casa E até mesmo Depois profissionalmente Assim pronto Quem é aqui Que admira O mal educado? O mal educado Passa perto dele Aqui É isso? Diz Paulo Peneiro Falou Foi mal Isso não é desculpa Foi mal E se ele achar ruim Ele foi achar ruim Respeito Nós adquirimos Com qualidades Portanto Família Amor Respeito E agora nós temos Amizades Que entra Perdoar E ser perdoado Nas amizades É terrível Quando você vê Duas pessoas Amiga uma na outra E dali um mês Dois meses Que são amigos Há dois anos Não é amigo mais E geralmente É coisa Desse tamanho Dizem que certa vez Dois rapazes Muitos amigos Andavam juntos De um lado para o outro Um dia foram para a roça E viram uma cobra Amizade Amizade de dez anos Viram uma cobra 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 Mata a cascavel O outro pegou Vamos matar a jararaca Mataram a cobra E falou Rapaz Não matei a jararaca Ele falou Pois é Matei a cascavel É jararaca O outro é cascavel Não é jararaca É cascavel Obrigado Tivemos uma confusão Um dia alguém Viu que eles não estavam Andando mais de Deus Mas vocês eram tão amigos E agora vocês estão Separados um do outro O que aconteceu Um dia está vindo para a roça Matamos uma cobra Eu falei que é cascavel Ele falou que é jararaca Pegamos Acabamos Você não quer consertar com ele De perdão Ele te perdoa Você perdoa Vocês voltam a amizade Ele falou Tá bom Eu aceito Falou com o outro também Eu aceito Aí conversou com os dois Olha você perdoa ele Vocês eram amigos Vocês voltam a amizade Um com o outro Vai ser uma beleza Essa amizade de vocês E tá bom Eu perdoa Você me perdoa Eu perdoa Você me perdoa Eu perdoa Aí quando um saiu Para o lado do seu avô Um disse Eu perdoei Mas era cascavel E o outro Eu perdoei As pessoas perdoam E não querem esquecer Já me quero Eu perdoo Eu mais me esqueço Não é perdão isso Então nas amizades Aprendemos a perdoar E tem gente Que tem capacidade Fica com raiva Do pai Da mãe Do irmão Do irmão E não perdoar nunca Quando você nos perdoa Quem aqui gosta De mexer no lixo Eu não gosto Temos que até Travar o reciclado E mexer no lixo Eu não gosto Isso aí é outra coisa ruim Na nossa vida Nós temos Uma latinha de lixo Tem que ter um tempo Quanta coisa Você já jogou Na latinha de lixo Joga no cantinho Não vai mexer não Não vai ganhar nada Amizades Que nós temos Nós devemos cultivar E nós precisamos Aprender a ferdoar Desculpar Porque nós vamos Tornar pessoas Desagradáveis Conhecidas pela Pauta de educação E todo mundo sabe Que pessoa bem educada É bem vinda Em qualquer lugar E tem pessoas Que agora Trocam as amizades Pela internet Uma amizade Pela internet Computador Tem dois lados O lado bom Trabalhado Estudado Pesquisado E o lado ruim Quando a pessoa Fica viciada Vicia na internet Sabe aquela Na ralzinha Lá Já chega lá E fala assim Aí tem Cinco computadores Um Dois Três Uma perto da porta Outra Lá no fundo Perto da porta Desocupado Aí o Tom da ralzinha Pega esse aqui Não, não Obrigado por ter esse Cumbidinho Já desocupou Por que você tem O computador Esse Cumbidinho Coisa boa Não vai sair Aí vai Então É preciso aprender Ter amizades Cultivar Essas amizades Amizades virtuais Você não pode Comunicar com elas Não pode falar com elas Então É bom nós termos Amizades E cultivar Essas amizades Perdoar E ser perdoado Depois das amizades Entra o que? Cor de amizade É ser cordial Voltamos lá No respeito Que gostoso Bom dia Boa tarde Eu por exemplo Não sei chamar Uma pessoa mais velha Do que eu De você Senhor É o respeito É bom Não é que a pessoa Meu senhor vai mandar Mas é o respeito Pela idade Aqui no Brasil Acabou Tinha a mentinha Senhorita Senhora Um dia Eu fiquei um tempo Eu era solteiro Fiquei no estado de São Paulo Um tempo Eu aprendi Que negócio de tia Fui trabalhar No barão de chonete Chegou a senhora Falei Pois não tia Tia tua avó O que você está pensando Que isso está pensando Que eu sou São Paulo São Paulo É normal Aqui no dia Tia tua avó Então nós precisamos Aprender o respeito Mas para voltar A dizer bom dia A tratar as pessoas Como vai Tudo bem Como é que estão as coisas Às vezes tem pessoas E até colega de vocês Que vem Tem problemas em casa Que vem aqui para a escola Tinha aqui na escola É que encontrar alguém Que pelo menos Dê um sorriso para ela Pelo menos que diga Oi Já vai ajudar Um sorriso ajuda Um sorriso é maravilhoso É muito bom Então precisamos aprender A sorrir Precisamos aprender A ter alegria Temos problemas? Claro que temos Eu sei que vocês Têm problemas Na idade que vocês Têm problemas Claro que tem Quem é que não tem problema? Só Só querendo estar vivo Que não tem problema Nós temos problemas E precisamos tomar Muito cuidado Porque alguém Está com problema Precisa de um carinho Precisa de um afaro Precisa de uma palavra De carinho De conversar De dialogar Estou bem não Estou com raiva da minha mãe Isso mesmo Mãe não presta Fica com raiva mesmo Ajudou ou o quê? Ai Estou com raiva do meu pai Minha irmã Aí a outra fala É Eu também tenho Um irmão Que é igual É um urto Isso não ajuda em nada Precisamos levar Uma palavra de carinho Portanto Nessa cordialidade É Como é que vai você Se interessar pela pessoa Que gostoso Chegar aqui Oi Oi Tudo bem E as vezes as pessoas Me cumprimentam As vezes eu não sei Nem quem é Eu falo Oi tudo bem Como é que vai as coisas Por quê? Porque é bom Cumprimentarmos as pessoas Faz bem para a gente E faz bem para as pessoas Você por exemplo Conhece os seus vizinhos Dá boa tarde Bom dia Boa noite Não é isso? Então é bom Nós fazermos isso Já terminando Nós temos a comunicação Não deixa nada pendente Com as pessoas É ruim ter pendências Comunicar é falar Sabia que A Bíblia fala que Comunicação é um sacrifício Alguém uma vez Falou assim Pois é Eu estou com um problema Agora porque Eu estou com um problema Na catraca do caminhão Aí chegou outro fulano Dizem que está bebendo Cunhaque de alcatrão Mistura as letras Entende tudo errado Você fala uma coisa A pessoa entende outra Mas comunicar É um sacrifício E uma arte De saber responder As pessoas De saber comunicar Sabia que A Bíblia diz que As palavras Elas podem ser Como um chicote Na traseira Na traseira do caminhão Também eu lhe Escrito uma vez A língua Uma língua Afiada Separa Bons amigos Quando alguém Fala do outro E é tão injusto Eu não conhecia Essa expressão Eu conheci Que em Santa Rita Faz ó Vem os questões Aqui A palavra traíra Fulano é traíra Ou aquele lá é traíra Está dizendo que Ele é traidor Não é isso? É o Judas É o traíra E as vezes a pessoa Fala mal de outra pessoa Injustamente A pessoa nem está sabendo O que está falando dele Então na comunicação Nós sabemos Colocar as palavras No lugar certo Já pensou Você chegar na sua casa Hoje E dar um abraço Para a sua mãe? Talvez Faz tempo Que você não faz isso Talvez você chega lá Dar um abraço Para a mãe E a mãe fala Está com febre filho? Deixa eu ver se está doente Espera aí Oh pai Aí quem fala Meio grosso para o pai Oh pai Falando de homem para homem Deixa eu dar um abraço Para o senhor Mãe filho Você está doente? Vamos para o seu corpo Liga na ambulância E vem buscar Que está doente Porque a mãe Que fez isso A comunicação Dentro do lar É um abraço É dizer para a mãe Que ano é Eu sei disso Porque eu sou pai E já sou avô É gostoso Um abraço Esse dia eu fui na casa Do meu pai Ele quer saber Chegar Deu um abraço E o velho gostou Não queria largar não É o brinquedo Está bom Está bom Chega Porque isso Envolve a comunicação Não só em palavras Mas aprendemos E hoje também Com a luzinha Que é As ações Nossas ações Dizem quem nós somos Aí de maneira tal Que você vai ter Um ambiente gostoso Comunicação Conversar com os colegas Conversar com as pessoas Mesmo aquelas Que parecem Que são suas inimigas E às vezes não são Já deve ter acontecido Com você De alguém falar mal De uma pessoa Você não conhece A pessoa Vamos supor Que eu conheço O José Lá em Pozo Alegre Eu falo para vocês Conheço o José Em Pozo Alegre Um homem ruim Uma pessoa Enjoada Cara fechada É horrível O José Em Pozo Alegre Sem vocês Conhecerem o José Já estão com raiva Do dia Um dia Eu venho aqui E trago o José E eu chego Gente Esse aqui Estou apresentando Para vocês O José Lá de Pozo Alegre Muito que o outro É o cara achasse Que ele falou Ih Diz que é enjoado Aí O José Aposto perto de vocês Nem cumprimenta O enjoado Mas você nem sabe Quem é o José Aí você conversa Com o José E vê que Eu falei Tudo errado E o José É gentil O que é isso? Poder Da comunicação Quando as pessoas Dizem alguma coisa Contra os outros Não acredita não Espera um pouquinho Para conferir Porque da maneira que Eles falam mal De alguém Para a gente Falam da gente Escreva depois Em seu caderninho Escreva assim Se falam Para mim Vão falar De mim Se falam Por isso que nós Falamos sobre família Falamos sobre amor Respeito Amizades E aprender a perdoar Porque todos nós Cometemos falhas Todos nós Cordialidade Bom dia Boa tarde Boa noite Como vai Chega no estabelecimento Como é que vai Bom dia Boa tarde Comunicação E o que eu quero fazer aqui Lembrar que nós somos Abençoados Quantas crianças Poderiam estar aqui Na história Outros Nem podem Entrar aqui Chega na porta O que você quer aqui Eu quero entrar Você é aluno aqui Não Então cá fora E é Vai ser assim Mais ou menos Por aí Mas nós somos Abençoados Em todas as áreas Estamos aqui Com vida Com saúde Poderiam Estar no hospital Num quarto No hospital Uma cama doente Intevo Mas somos Abençoados Os outros Também são Mas passam Alguns problemas Mas lembemos Que nós aqui Hoje Nós somos Abençoados Por Deus Deus tem Nos abençoado Deus tem Te abençoado De uma maneira Especial Aí eu tenho A pergunta Se você é Abençoado Abençoada Já agradeceu A Deus Hoje Por isso De levantar Cedo Meu Deus Eu te agradeço Por ser Abençoado Eu levanto Cedo Brito Para minha esposa E falo Está de dia Está de dia Quando tem salvo Está de dia Sou abençoado Nasceu um novo dia Uma nova manhã Eu não poderia Nem ter levantado Hoje Combinei Estar aqui Mas poderia Não estar aqui Estou certo Estou certo Estou errado Poderia Estar aqui Quando nós temos A certeza Que Deus nos abençoa Que nós estamos aqui Daqui a pouco Cada um vai para as suas casas Para a sua família Abraçar a mamãe Abraçar o papai E não é uma vez É estar sempre Em harmonia Amando a Deus Sobre todas as coisas Então vem a pergunta Já agradeceu A Deus? Já agradeceu A seus pais? Já agradeceu Aos professores? Professores? Você gosta Das professores? Gosta As professoras Mas agradeceu Aos professores Estudaram Dando a vida Para ensinar Passam a boa parte Do dia Com vocês Praticamente Meio dia Semana tem 168 horas É isso? Ai, ai, ai É É 168 horas Quantas horas Por dia Passa na escola? 25 25 Por dia Não, por semana Por semana Por semana 25 Observe Quanto tempo Vocês estão Com as professoras E professores Que beleza, não? Agradeça a Deus Porque vocês Querem aprendido Muitas coisas Porque Deus Tem usado As professores Para trazer Ensinamento Para vocês E preparar Para uma boa parte De suas vidas Ou dar uma boa parte De ensino Para a sua vida Já agradeceu Porque você tem Amigos? Agora vem outra Pergunta Já agradeceu A Deus Por tudo isso? Agradeceu A Deus Pelos seus pais? Já agradeceu A Deus Pelos seus amigos? Pelos professores? Pelas sua escola? Já agradeceu A Deus Pela sua vida? Já agradeceu A Deus Porque você Está aqui Nesta manhã? Se não Eu queria Agradecer a Deus Junto com vocês Somos abençoados Amém? A palavra abençoado Significa Nós temos O favor De Deus Que beleza, não? Na Bíblia Tem um versículo Que diz assim Que Deus Trabalha Para aqueles Que nele confiam Já imaginou Deus trabalhando Em nosso favor? Deus está trabalhando Em nosso favor Eu sei que muitos aqui Estarão Daqui uns anos Já na faculdade Outros trabalhando Em algum local Outros estão Já casando Não é isso? Cuidado com o namorinho Tá certo? Mas vão trabalhar Vão casar Vão ser mães Pais Mas lembra hoje Esse dia Que você é abençoado Por Deus E devemos aprender A dar valor Nessa bênção Aprenda a dar valor Nessa bênção Tá certo? Aprenda A dar valor Nessa bênção Deus tem nos abençoado Somos abençoados Por Deus Eu quero Orar com vocês E agradecer a Deus Juntos Vamos agradecer a Deus Porque nós somos abençoados Família Amor Respeito Amizades Cordialidade Comunicação Abençoados Por Deus Palavras Chaves Nesta manhã Uma palavra informal E de um bom Salvaritano Que ajudou Aquele que estava Caído E Deus também Está sempre pronto A nos ajudar Se você puder Do que a gente vê Nesse instante Eu queria que você Cuidasse a sua cabeça Pensasse o quanto Você já tem Para agradecer Eu tenho muito mais Porque eu sou mais velho Que vocês Não é isso? Tem muito mais Acumulou mais Mas você já tem Muito O que agradecer a Deus Tenta pensar Alguma coisa Reflexional Fazer reflexão Do que você tem Para agradecer a Deus Pensa no que você Pode agradecer a Deus Agora Não agradeça já Não Pensa no que você Tem para agradecer Algumas crianças E adolescentes Hoje Nem tomaram café Porque não tem Algumas hoje Não puderam Sair de casa Porque eles Não tem As pernas Boas para andar Algumas hoje Não podem Nem dizer assim Pai Porque não tem Seus pais Quantas Hoje não pode Estar na escola Porque não tem Escola Para ir Mas você tem Quantas coisas Boas podemos Agradecer a Deus Se você puder Fechar os seus olhos Eu quero fazer Uma oração De agradecimento A Deus E se você Concordar com a minha oração Você vai dizer Um amém Dizendo o que é verdade Eu quero falar com Deus Juntamente com vocês Senhor Deus Pai Celestial Nós Somos gratos a ti Por esta manhã Somos gratos a ti Por tudo O que tu és Somos gratos a ti Ó Pai Porque tu permitiu Que nós estivéssemos Aqui Nesta manhã Com estas Crianças Adolescentes Professores Te louvando Pela tua mão Poderosa Sobre a nossa vida Te agradecemos Porque Tu temos dado Uma família Te agradecemos Pela paz Que nós temos Nesta cidade Nesta escola Te agradecemos Meu Senhor Porque tu nos deste O privilégio De aprender um pouco Mais de ti Te aprendemos A amar mais a ti Amar a família Amar o próximo Como a nós mesmos Amar a nós mesmos Respeitando uns aos outros Aprendendo a perdoar Aprendendo a ser cordial Uns com os outros Aprendendo que somos Abençoados por ti Pai querido Na pessoa de Jesus Nós que louvamos Mas